A proteção, outros pensam no treinamento, bom, cada um no seu ritual, a gente respeitar isso. Tá aí entrando o Dadozinho, atleta de 27 anos de idade, tem dois anos como profissional de MMA, como o meu querido André já falou, da Tata Fight Team, em Fight, tá ali claveado pelos seus córneros, o Merenda e o Bob Esponja, ele tem o Jiu-Jitsu como sua modalidade raiz, e é um cara que também gosta de trabalhar um pouco na luta em pé, tem um overhand perigoso, mas sempre busca a luta de solo, que é onde ele realmente tem a sua zona de conforto. É um lutador que tem sete vitórias e cinco derrotas, um cartel irregular, mas o Dadozinho é guerreiro, é um lutador que sempre é um lutador proativo, vai pra cima, independente do resultado. Vamos ver como é que ele tá essa noite, como é que ele vai sair nesse confronto, nesse segundo confronto do Wox 26, vai pegar o Luciano Bulldog. Tá aí agora o momento de concentração do Dadozinho, Jamilson. É, e na lojacombate.com, o fã de lutas encontra os melhores produtos para MMA, inclusive uma linha exclusiva de roupas assinada pelo campeão do UFC, José Aldo Júnior. Lojacombate.com, acesse agora. Aproveite que você tá ligado aqui na transmissão do Wox 26, acesse também o Twitter, arroba Canal Combate. Participe com a gente aqui, deixe seu palpite, deixe seu recado. Participe com o luxo aqui dessa transmissão, diretamente de Itajaí, Santa Catarina, pela primeira vez o Wox aportando aí no sul do Brasil. Se acompanhou aí semana passada o UFC, lá em Jaraguá do Sul, e agora o Wox, na cidade. Com concentração aí na entrada do Jamilson Dadozinho, muito concentrado. Ele que vai fazer a segunda luta da noite, categoria até 57 quilos. E aí o Luciano Bulldog. A equipe Pelé Team, atuou de 32 anos de idade, nove vitórias, três derrotas. Da cidade de Penha, em Santa Catarina. Ele tem no Jiu-Jitsu, no Muay Thai, é capoeira. A gente acha que compõe seu treinamento. Aí passando pela Blitz, o Kutman. Aí primeiro ele passa pela inspeção. Depois o Kutman passa ali a vasilha nele e ele vai partir pra dentro do decágono. Pra enfrentar o seu oponente. O Brasileirão chegou e a maior cobertura está no Premier. Nesse sábado, os campeões estaduais Corinthians e Botafogo se enfrentam pela primeira rodada do campeonato. Isso tudo às 21 horas. Exclusivo em IHD. Não perca a Sile já, a Premier FC. Aí na tela, os dados dos atletas. Já mil são dados em 27 anos, 57 quilos, 1 metro e 64 de altura, 7 vitórias e 5 derrotas. A enfrentar Luciano Bulldog, 32 anos, 57 quilos também bateu, 1 metro e 62 de altura, 9 vitórias e 3 derrotas. Ele representa a TFT em fight, 1 metro e 64, bateu 56 quilos e 500 gramas. Ele tem 7 vitórias, 5 derrotas. Recebam, Jamilson da Duzinho. Autorizado combate. Está aí o Jamilson da Duzinho de punhos azuis, de punhos vermelhos, o Luciano Bulldog. Esse aí com a bermuda, com a bandeira do Brasil e na perna esquerda. Dominando um pouco o centro do cage, o centro do decágeno do Luciano Bulldog. Está com um corte de cabelo diferente ali o Bulldog, né, Carlão? Na nuca ali, né? Estiloso, né? É. É. Passamos aí dos 30 segundos iniciais. O Bulldog aí desferiu um indireto que ficou na guarda do Duzinho. Um momento de estudo, né? Tentando achar a distância, se movimentando. Tentando fazer uma leitura. Belo chute. Belíssimo, belíssimo low kick ali do Duzinho. Pegou na coxa esquerda do Luciano Bulldog. Tentou retribuir agora, mas realmente muito contundente o chute de perna direita aí do atleta da TFT, né, Carlão? Exatamente. Como é que estou bem ali o low kick? Outro. Mais um. Exatamente. Vai apostando ali no chute baixo ali na coxa esquerda do seu adversário, Jamilson Duzinho. Agora pintou, soltou mais um, desequilibrou o Luciano Bulldog. Você vê o Duzinho já tentando estabilizar a posição ali, colocar pra baixo o Luciano Bulldog, que esperneia. Mas não teve jeito. Estabilizou agora na norte-sul ali o Jamilson Duzinho. Aproveitar o momento o Duzinho, né? Ele conseguiu conectar bons golpes em pé, levou a luta pro solo. E agora tá por cima ali, na posição muito boa, de superioridade. É saber aproveitar o momento. E começar a contabilizar pontos, né? Golpear, né? Pontos afrontam um dente. Primeiro que causar dano ao seu oponente, abrir espaço pra uma finalização. E segundo, não deixar que o árbitro interrompa o combate, reiniciando o combate em pé. Então ele tem que aproveitar o bom momento que vive o atleta do Rio de Janeiro, o Jamilson Duzinho. Aí já foi pra montada ali, só que pegou com o braço direito ali o Luciano Bulldog. Aproveitando pra dar aquela respirada ali, martelou agora de mão esquerda o Jamilson Duzinho. Tá na posição de superioridade ali, aproveitou a posição, né, Carlão? Não dispersou naquele momento. E o Duzinho e o Bulldog, né, o Luciano, ele tem que ter calma nesse momento. Pra poder se defender, sair dessa posição, pra poder... É, ele que tá com o braço ali preso, né, por baixo ali da perna. Agora teve a montada completa o Duzinho. Tem que ter calma agora o Bulldog, pra não dar espaço. Pra o Duzinho começar a golpear e ir buscando brechas numa finalização. Ou se não, usar o ground and pound de forma efetiva, levando o árbitro a interromper o combate. Ele não pode ficar passivo, ó, recebendo o golpe. Tem que se defender. Ou ele trava, como ele tá fazendo, André, e amigos de casa. Ou ele tenta ali usar posições técnicas, sair o quadril de lado, pra poder realmente repor a guarda e não ficar na montada, né. Que é uma posição muito ruim e muito inferior na posição realmente que eles se encontram. Então, tem que ter muita calma o atleta Luciano Bulldog. Você vê o Duzinho tentando posturar. Bater ali de cima pra baixo no rosto do seu adversário, o Luciano Bulldog. Aqui o Bulldog, como o Carlão falou, já abraça a cabeça ali do Duzinho. Duzinho aplica os golpes de mão esquerda no corpo do seu adversário. Um abraço pra toda a galera que tá em casa curtindo aí, galera da mesorregião do Vale do Itajaí. Você vê que, ó, como o negócio não para aqui, dá giro. Você viu que o Luciano Bulldog já girou. Agora o Duzinho tentou pegar um braço, já livrou. Luta com muito giro aí, aproximando nesse minuto final do primeiro round. Já tá novamente por cima aí, aproveitando a posição nos 100 quilos, o Jamilson Duzinho. Com o joelhão na barriga, ele já foi pra montada, novamente o Duzinho. Agora largando o aço ali de cima pra baixo no rosto do Luciano. Luciano deu as costas novamente. Agora foi o Duzinho ali, vai tentar estabilizar, colocar os ganchinhos. Trabalhando bem no ground and pound, forte o Jamilson Duzinho. Soltando ali, largando a marreta no rosto do seu adversário, o Luciano Bulldog. Segue. Girou novamente ali o Luciano. Muito giro, hein, Carlão? Olha a luta não para, hein? É, todos rápidos, né? Tentando ficar de pé ali, tá de quatro apoios o Luciano. Continuou batendo ali quando dá o Duzinho. Se equilibrando ali, mas já... Tentando livrar da pegada o Luciano Bulldog. Faltando dez segundos pra terminar esse primeiro round eletrizante. Você de casa tá acompanhando aqui no canal Combate, o Ox26. Tá aí. Foi pra conta o primeiro round. Round esse eletrizante entre Jamilson, Dadozinho e Silva e Luciano Bulldog. Metade pro final ele pegou... Exatamente, movimentação, o Dadozinho conseguiu realmente aplicar os melhores golpes. Conseguiu a posição de superioridade, montar a pegada de costas. O Luciano, quando eu achei que o Luciano estivesse já entregando ali a luta, ele buscou ali energia, raça. Tentou virar o jogo, tentou equilibrar as coisas. Se agradecendo todo o pessoal da mesorregião do Vale do Itajaí, Blumenau, Itajaí, Ituporanga, Rio do Sul. Segundos, bora. Muito obrigado aí pela sua audiência e pelas emoções do Watch Out Combat Show. Sua 26ª edição pela primeira vez no sul do país. Inaugurando aí a belíssima cidade de Itajaí. Está aí reinício de luta, início do segundo round. Punhos azuis para o Jamilson, Dadozinho e punhos vermelhos. Bermuda aí com a bandeira do Brasil na coxa esquerda para o Luciano Bulldog. Essa aqui é a segunda luta do Ox 26, categoria dos pesos, Mosca, até 57 quilos. Um chute alto, o Luciano ficou na guarda do Jamilson. Colocou direto o Luciano, saiu bem do golpe ali, o Dadozinho, capitalizou o momento e botou para baixo mais uma vez o Luciano Bulldog. Muito bom, no tempo, você viu ali o que pegou no tempo. Quando o Bulldog tentou golpeá-lo, ele no tempo bloqueou e conseguiu derrubar. Perfeito a ação, o movimento do Jamilson, Dadozinho. E lembrando aqui, para o André e amigos do Canal Combate, aquele primeiro round também é passivo de um 10 a 8, tá? É que eu sou um juiz conservador. Mas é passivo de um 10 a 8 pelo domínio, os golpes conquistados, a contundência é aplicada pelo Dadozinho. É possível também que algum juiz tenha visto um 10 a 8, né? É que eu sou um pouquinho conservador. Tá certo, Carlão. Você vê o Dadozinho já tá aí na pegada de costas no Luciano Bulldog. Começou muito bem o segundo round, com superioridade. Já tá na posição de costas ali, colocou os ganchinhos. Soltando os golpes ali de mão direita e mão esquerda. Se defende o Luciano Bulldog. Agora já fez o giro, conseguiu girar muito bem. Já caiu ele meio que na guarda do Dadozinho, mas que muito arisco já colocou novamente o Luciano Bulldog pra baixo. Isso é importante, você analisar o seguinte, que o Dadozinho não dá espaço. Mesmo quando ele é surpreendido pela mação do Bulldog, ele rapidamente retribui. Ele não deixa uma posição, ficar passivo na posição, né? Então isso é importante, mostrando o condicionamento físico e técnico do atleta da TFT, Dadozinho. Mais uma vez tentou girar o Luciano Bulldog. Dadozinho vai tentando controlá-lo. Tá um pouco de lado ali o Luciano Bulldog. O Dadozinho não para de golpear. Pontoando, né? Sem deixar de pontuar. E o Jamilson Dadozinho. Já tá na montada novamente. Estamos entrando agora na metade do segundo round. Esse que tá por cima aí o Jamilson Dadozinho. Frentando o Luciano Bulldog. Mais uma vez o Luciano deu as costas pro Dadozinho. Vai trabalhando os socos. Castigando ali, punindo o seu oponente. Você vê que ele não quer, pelo menos ele não dá a pinta que quer trabalhar nenhuma finalização, né, Carlão? Ele vai aproveitar pra golpear, né? É, na verdade ele tá batendo forte, golpeando, sendo contundente, pra abrir uma brecha pra finalizar. Ele tá fazendo o certo, né? O grappler, né? O cara do jiu-jitsu, da luta livre. Quando tá numa posição no solo. Ele realmente tem que golpear, bater, ser contundente. Pra abrir uma brecha, pra buscar a sua posição técnica de finalização. Então, entendeu? Ele tá fazendo o certo, né? Quando tava por cima o atleta Jamilson Dadozinho. Agora conseguiu virar o jogo ali. Tá por cima o Luciano Bulldog. É o momento dele trabalhar agora o seu ground and pound. Causar dano ao Dadozinho. E equilibrar esse combate. Faltamos aí, praticamente agora sim, um minuto e vinte pra terminar o segundo round. Você vê agora trabalhando aí dentro da guarda do Dadozinho, o Luciano Bulldog. Aproveita pra dar aquela respirada. Ele tem aí praticamente um minuto pra equilibrar esse round que até agora foi do Jamilson Dadozinho. Tentando buscar a guilhotina ali o Jamilson Dadozinho. Já levou o pescoço do seu oponente, o Luciano Bulldog. Colocou bem os golpes de mão direita o Luciano Bulldog com muita força. Tentou voar ele mais uma vez de mão direita pra cima do Dadozinho. Procurou se defender da investida do seu adversário. Conseguiu levantar o Dadozinho. Vai tentando buscar a perna do Luciano. Botou pra baixo mais uma vez. Já tá na posição de superioridade novamente o Jamilson Dadozinho, né Carlão? Exatamente. Fez a transição. Conseguiu derrubar. E agora ele tá na meia guarda ali. Golpeando, castigando o Bulldog. O Bulldog não aproveitou a oportunidade. Tava por cima. Ele podia ter feito um ground and pound. É efetivo. Ele não conseguiu. Ele descansou um pouquinho ali por cima na realidade. E acabou que o Dadozinho não aceitou ficar com as costas no solo. Acabou invertendo a posição. E tá novamente por cima ali. Castigando o seu adversário. Mostrando muita consistência no jogo o Jamilson Dadozinho. Tá aí. É fim do segundo round. Vamos ver o que o terceiro e último round da segunda luta da noite. Recuperação de mais e análise do faixa preta dos comentários do meu amigo Carlão Barreto. Olha, você vê o momento exato do tempo que ele derrubou do bloqueio. Perfeito. O Dadozinho. Aí quando o Luciano conseguiu reverter a posição, o Dadozinho não aceitou. Já fez o drive. Ele derrubou, né? Aí conseguiu levar de novo o Luciano pra baixo. Um movimento assim, bem movimentado. Aí o Luciano tenta golpear, mas não consegue conectar nenhum golpe efetivo. Um golpe só que entrou. Troca de golpes, bom chute. Bom, foi um bom segundo round movimentado, onde o Dadozinho foi superior e conseguiu mais um 10x9, 20x18 a favor do atleta Jamilson Dadozinho da TFT em fight. O Luciano Bulldog da Pelé Team é ir por tudo ou nada. Buscar o nocaute ou a finalização. E o Dadozinho faz a moto inteligente pra garantir o gojado do seu oponente. Tá um tempo à frente. Mas o Luciano, surdo, não se entrega. Então chegou a hora. O terceiro round pra ele é decisivo. Ele tem que ir pro tudo ou nada. É, já foi autorizado pelo árbitro central, Felipe Frank. Vamos ver aí o que nos aguarda, o que nos reserva esse terceiro e último round. A segunda luta da noite. Como o professor Carlão aqui ao meu lado falou. Tudo ou nada pro Luciano Bulldog. Que é esse aí que tá de costas no seu vídeo. Com o cabelo moicano, só na nuca. Esse corte estiloso aí do Luciano Bulldog. E de punhos azuis, claro, Jamilson Dadozinho. Tentou um direto ali de mão direita o Luciano. Dadozinho vai se movimentando. Fazendo sua vantagem no combate até agora. Cadê o cu aí? Terminando com o sujo. O Zulouki que passou no vazio. Despedido pelo Jamilson Dadozinho. Agora um perigo com bom o Kiki que o Luciano Bulldog. Com a guarda baixa ali o Luciano Bulldog. Fazendo a finta ali. Fintando pra cima do Dadozinho. Tem que ter cuidado pra não ser surpreendido. Exatamente. Ele tá tentando atrair o Dadozinho próximo a ele. Pra ele poder trabalhar os golpes. Mas eu acho arriscado. Ele tá no prejuízo. Eu acho que ele tem que ser um pouco mais agressivo. Não esperar um golpe derradeiro. Ele tem que ser mais agressivo. Tentar levar o Dadozinho pra uma área de desconforto. Tentar impor mais seu ritmo. O último round ele tá perdendo a luta. Ele tem que ser mais agressivo. Esperar agora só que acontece o seu oponente que tá vencendo o combate. Então essa estratégia do Luciano Bulldog. De ficar esperando ali momentos de dar um golpe derradeiro. Não é boa. Não é inteligente. Ele tem que ser um pouco mais agressivo. Angular ali. Fazer com o Dadozinho. Ande pra sua mão direita. Conectar o golpe. E botar pressão. Nessa já foram passados aí 2 minutos e 10 de combate. Por enquanto sem muita ação. Galera de casa acompanhando aqui a segunda luta do Ox26. Sua novidade é o decágono. O Ox26 pela primeira vez no sul do país. Na bela cidade de Itajaí. Vamos na metade do terceiro round. Mais um low kick forte ali do Jamil Sandadozinho. Um pouquinho mais de dois minutos pra trabalhar o Luciano Bulldog. Mas quem vai mostrando mais ação nesse terceiro round também é o Dadozinho. É, o Dadozinho tá ganhando, né? Então ele tá brincando ali, se movimentando, fazendo as tirulas dele. Esperando. Agora ali é o momento ali que acabou se corregando, né? Perdendo ali o equilíbrio o Luciano Bulldog. Facilitando o trabalho do Dadozinho. Já foi tentado um soco giratório. O Luciano acabou escorregando e caiu. Exatamente. Era tudo que o Dadozinho queria, né, Carlão? Isso. Tempo passar ali por cima. Inclusive o árbitro que ia até levantar os atletas, né? Nada está acontecendo. O Dadozinho não quer entrar na guarda. E o Luciano não consegue levantar. Faltando agora praticamente um minuto e meio para terminar o terceiro e último round da segunda luta da noite. Você acompanha aqui ao vivo e na íntegra no Canal Combate. A emissora oficial do UFC no Brasil. Boa posição. Belíssima. Aconteceu ali, conseguiu segurar, travar, mas o Dadozinho não aceitou a posição. Já está por cima de novo. Uma coisa boa para ressaltar em relação a esse atleta, o Dadozinho, é isso. Ele não aceita a posição, né? Ele o tempo todo quer ficar por cima, quer ficar na posição de vantagem. Então mesmo quando ele fica na posição de inferioridade, ele busca o espaço para ficar de pé ou para inverter a posição. Já conseguiu montar o atleta Dadozinho. E agora vive um momento difícil, né? Faltando menos de um minuto para acabar o round. O Luciano Bulldog. Ele tem que explodir ou ele travar um pouquinho a luta ali, travar, não deixar o Dadozinho desenvolver o trabalho no solo. Ou para o árbitro colocá-los em pé, ou para o tempo passar, né? Ele não ser finalizado. Vamos ver como é que vai se comportar o atleta Luciano Bulldog. Vive um momento difícil, perdendo a luta, perdendo o round. Está parado ali, travando o Dadozinho. Tentando levar a luta para o final, talvez, para não ser finalizado o atleta Bulldog. É, e continua por cima aí o Jamilson. Faltando agora praticamente aí 10 segundos para terminar esse terceiro e último round. Segundo contagem extra-oficial aqui do comentarista Carlão Barreto. Só está confirmando a vitória o Jamilson Dadozinho. Bom, foi para a conta o terceiro e último round da segunda luta da noite. Ficou para os juízes laterais. Acompanhar a recuperação de mais é a análise do Carlão do terceiro round. Daqui a pouco o resultado oficial com o Olívar Leite. Olha lá, você pode ver agora o Cutman fazendo trabalho ali no atleta Dadozinho. Bom, foi isso. Mais um round do Dadozinho. Sabia os anteriores, a recuperação de imagem. Sabendo que havia vencido os dois rounds anteriores. Ele apenas conduziu o terceiro round. Quando fez o tempo passar, não deixando o seu oponente crescer. No final conseguiu montar, conseguiu ficar na posição de total superioridade. Mas também não fez muito esforço para golpear, para acabar o combate no ground. E o vencedor da decisão unânime dos juízes, Jamilson Dadozinho. Está aí confirmando a vitória de Jamilson Dadozinho. Seu por decisão unânime, seu adversário é o Luciano Bulldog. Realmente agradeço ao meu serioso Cristo. Agradeço aos meus patrocinadores aí que me ajudam. Neonute, Sintra, Punch, Academia lá do Rio de Janeiro. Largo do Corrêa, Natura Fitness. Mandar um abração gostoso para a minha sogra que me ajudou na minha dieta. A minha esposa querida, a minha mãe. E eu sei que está todo mundo festejando lá em casa, lá todos sentados. Eu fiz o básico que a gente vem treinando aí na academia. Com o mestre Atá, a parte de chão, Felipe Lima, a parte de Muay Thai, o Dadu, a parte de luta olímpica, a parte do boxe, que é o Cláudio Coelho. Eu esqueci o nome do profissão, desculpa. E é isso aí, eu fiz o básico. Não me precipitei em querer acabar a luta radical também, duro, meu oponente. E o que importa é chegar aqui e fazer o dever de casa e ganhar a luta. Sem menosprezar o adversário e ninguém. É isso aí, viu? É isso aí.